Alô? É ela. Darling! Oi, mami, como vai? Tudo bem? Olha, eu tô telefonando pra dizer que a gente vai chegar amanhã. Mas que bom! A que horas vocês chegam? Olha, lá pelas cinco, cinco e meia, a gente tá chegando no Galeão. Ai, que ótimo! Tudo bem por aí? Tudo, mami, tudo. E você, tá bem? Morrendo de saudade. E o Johnny, tá bom? O Johnny tá ótimo. Bom, então amanhã a gente mata a saudade. Tá legal. Eu vou te esperar no aeroporto. Ora, um beijo grande até amanhã. Até amanhã, mami. Marilyn! Marilyn! Ai, meu Deus! Os meninos chegam amanhã, Marilyn! Ai, eu quero muitas flores. Eu quero inundar o apartamento deles de flores. E eu vou esperar minha filha mãe no aeroporto. O cara vai avisar o seu Bruno? Eu? Não, eu não. Não, o filho dele deve ter avisado. O senhor Gustavo saiu mais cedo hoje. Estava louco pra chegar na casa do senhor Nonô. Nonô, é um pai. Pode deixar que eu atento. Ah, bom dia, seu Bruno. Tudo bem, Dona? Tudo bem, senhor Júnior. Pode entrar. Tio Romão, tá aí? Tá, senhor. Tá me ajudando lá na cozinha. Ah, tá, mas... Pode entrar. Oi, tio Romão. Como é que vai, seu Bruno? Com licença. Toda. Eu vim aqui conversar com o senhor. Ah, é? Mas não é por causa da gastrite, é? É, não. Vamos conversar? Vamos. Vem no meu quarto. Vem cá, não. Por aqui, por favor. Tá de certo. Por aqui. Tá bom? Tá bom. É, eu divido o quarto com o senhor Gustavo. Ele dorme naquela cama ali. Sente-se. Até boa noite. Até boa noite, senhor. Até boa noite. Pode ser. Pode ser, por favor. Tá bom. É... Tio Romão, sabe que eu tô... Eu tô sem jeito, sabe? Porque outro dia eu fiz uma coisa que realmente eu não me perdoo por isso. O que é isso? Não, eu vim aqui, tomei seu chazinho. O senhor me curou da minha gastrite. Eu tô sabendo que o senhor tá precisando de ajuda. Eu fui incapaz de lhe oferecer uma ajuda. Ah, mas não se preocupe. Não, não. Claro que eu tenho que me preocupar. Inclusive, eu vim aqui porque eu queria que... Sabe, o tipo de ajuda que eu posso oferecer ao senhor é... Que tal o senhor trabalhar lá no escritório? Quer dizer, eu não sei se o senhor vai gostar do ambiente... Porque não é um ambiente de restaurante, de barca, de ambiente aberto. O escritório é uma coisa mais fechada, né? Então, o senhor poderia, vamos dizer, servir o seu chazinho lá... Café? Café. É, pois é, e aí, não é? O que o senhor acha disso aí? Ah, eu serei eternamente grato. O senhor aceita isso? Quer dizer, o senhor entende, o senhor vai lá no escritório, o senhor vai subindo. Quando o senhor estiver já acostumando lá, o senhor já vai tomando conhecimento das coisas, vai subindo lá dentro. Não, até uma certa altura tudo bem. Eu não quero ficar com gastrite. Mas a gastrite não é pelo problema do escritório, essa gastrite só me apareceu. Bom, o senhor sabe da história. Sim, sim. Mas, e... Vamos discutir o salário. O quê? O salário? Salário? Não se preocupe com o que, senhor Bruno. De jeito nenhum. Eu só quero o suficiente para continuar pagando direitinho aqui o quarto da dona Judite. Está com os meus sores. E quanto é que o senhor paga no quarto da dona Judite? Bom, isso são detalhes que eu não gostaria de entrar. Senhor Bruno, fique convencido de uma coisa. O senhor é um homem muito bom.